Rogério, se quiser morrer abraçado com o Everaldo, vá pro Rio e se jogue, pô, mas não leve a gente. Exclusivo aqui com o Léo Guilmari. Canal do Pucu, bora barrer! Rogério Sérgio, que é a cerveja, não pode ficar fora do jogo, dizem... Tô aqui, estamos aqui ao vivo com o Canu, direto do... Opa aí, véi. Opa aí, véi. Derramou a cerveja, véi. E outro de Everaldo que eu botei ele no meu cartola. A gente se sente como indignado. Eu odeio Everaldo! Rapaz, é vermelho, caralho, se não desse falta. Em direção ao gol, é vermelho. Quê? Quê? Tá dormindo, esse aqui tá dormindo. Calma então, é o Galf aí, ó. Que foi, era pra ser lance de gol aí, o juiz, um gol amarelo, sendo vermelho. Pico! Pico! A galera do Pucu, peste a dar com os quadrados. Vambora, aqui é Bahia, noventa minutos, vamos virar essa p***, vamos botar pra f***. Segue o Marinho aqui, ó. Pucu, Pucu aqui, o pessoal falando do Pucu aqui, ó. Furiel e Pai! Bahia vai ganhar de quanto hoje, mô? Hoje no máximo, só que eu só quero 2x0 e Pucu nele. Pô, de Biel. E Everaldo? E Everaldo? Já criticou alguma vez na vida Everaldo? Não. Já criticou sim. Pra mim Everaldo hoje, não era nem pra estar na escalação. A gente vai ganhar de quanto hoje, Valerê? 1x0, 6x0, gol de mão, gol de impedimento. Hoje é gol de Tassiano. Hoje é 2x0, Bahia. 2 gol de Everaldo. Nunca criticou Everaldo? Nunca critiquei em Everaldo. Homem é brocador, botou no pé do homem é gol, é Pucu. Tá todo mundo aqui tomando uma. Pucu! Pucu! Pum! Vai isso, mais um gol do Bahia! Pucu! Pucu! Bora, agora, Jacaré! Brocou! Brocou! Bora, Bahia! Bora, Bahia, minha! Eu vou comer churrasquinha aqui com você, viu? Gol de Jacaré, que eu soube que vai entrar. E Caulim. Depois desse, o próximo é São Paulo, ele vai ganhar também. O nosso freguês. Canal do Pucu, bora, Bahia! O Jauperi do Bahia. Bora, Bahia! Bora, Bahia, minha porra! Acho que Bahia vai ganhar de quanto hoje? Rapaz, 1x0 é goleada. Eu quero ganhar 3 pontos, é o que importa pra gente. Cadê? Tem cerveja aí? 6x0. Você é pai de Jauperi? A minha irmã não tinha mais pra mim. 1x0 pra mim é goleada. A gente vai ganhar, 3 pontos, acabou. O que jogamos no Bahia aí? O que tá aí? O que tá aí? Não é jogador não, é vinte e com o que jogamos no Bahia. Pra mim, Everaldo, hoje, não faz bom nenhum. Pra mim, hoje, é Miel. Miel, ele é o quarentinho, é... Tá sendo? Tá criando. Pucu! Pucu! Bora, Bahia! Ladeira da Fonte já está lotada aqui. Parece Jael. Vai, ele. Nunca criticou Everaldo? Não, não, não. Aqui, meu brother. Meu brother, com licença, com gentileza. Tá confiante hoje, Bruno do Bahia? Vamos brocar essas c**** tudo hoje. Vai ganhar de quanto hoje? Não, não dá, não. Vai ganhar. Nunca criticou Everaldo? Não, nunca critiquei ele, não, não. Tem vídeo seu, em lugar nenhum, ali do setor oeste, criticando Everaldo? Não tem. Fure ele, pai. Caralho do Pucu. Bora, Pucu! Pucu neles. Pucu neles aqui, ó. É carnaval hoje em Salvador, viu? É a melhor barraca aqui, Ponte do Bom Preço, a barraca da Wanda. Wanda vai dizer aqui qual foi o barracão, qual foi o barracão? 3 a 0, Bahia. 3 a 0. Gol de quem? Gol de Caulinha e Imbiel. Pronto, então é bom. Quem é a melhor barraca aqui tem? Bahia é minha! Porreta! É o quê? Ele. Fure ele, pai. Vamos embora, porra! Na madeira. Imagina o seu, que é a Cevedo. Não pode ficar fora do jogo. É que é maluco, é a Bira. 2 a 0, Bahia. Pucu, Pucu, Pucu. Eu não vou entrar mais aí, eu vou ficar aqui com o povo, tomando uma. Você tá procurando quem, rapaz? Eu tô procurando uma mulher solteira, com atitude, pra gente fazer o Tinder Mil Grau ao vivo. Tô aqui, estamos aqui ao vivo com o Canu, direto do supermercado. Canu, o que é que você espera fazer no jogo hoje? Hoje o Bahia é 2 a 0, 2 a 0 Bahia. Não vai dar leite hoje não, né? Hoje não. Não vai falhar não, né? Não, não, não. Obrigado. Muito obrigado, direto aqui do canal do Pucu. Pucu, hoje é Pucu neles. Fala meu povo lindo, estamos aqui, estamos aqui atrás de uma exclusiva com um jogador que já participou do Bahia, ele tá no Júnior do Rivaldi, vai conversar com ele hoje. Consegui uma exclusiva. Gente, a gente conseguiu aqui uma exclusiva com o Léo Gamalho. A gente tá indo agora falar com o Léo Gamalho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segue a gente, segue a gente, tá ali. Cadê, cadê? Vamos aqui. Vamos falar aqui com o Léo. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 tá aqui não, tá aqui não, tá aqui não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem rápido, rápido, rápido. Vem comigo, vem comigo. Certo, mas tá difícil, consegui mais teus triunfos aqui. Mas estou contente, a gente tá na Bahia, estou perto do Bahia. Ô Léo, vai ser campeão hoje? Mais ou menos, mais ou menos, mas só em saber que a gente tá indo pra parceria, é o que conta. Valeu, valeu, exclusiva aqui, exclusiva aqui com o Léo Gamalho. Filma, filma. Como é seu nome, meu brother? Marcos. Marcos? Nome bonito, o seu, viu, velho. Opa aí, velho. Opa aí, velho. Derramou a cerveja, velho. Velho, hoje, esse, você vai ter que caiu aí. É um gol de Vinícius Hermingotti, meu nome é Marco Vinícius, então, um gol de Vinícius Hermingotti. Hoje é 2x0 Bahia, sem segredo pra ninguém. Um de Cauli e outro de Everaldo, que eu botei ele no meu cartola. Segue Bahia, vamos descer aqui a ladeira da fonte, viu. Tamo aqui, ó. Tá todo mundo aí dançando aqui, viu. Bora, bora, pulco. Pulco! Tá na sofrência aqui, ó, tô na sofrência. Tá chorando. É 3x0 hoje. O que nós estamos vivendo hoje aqui com o Bahia, com essa diretoria, onde é a diretoria frase. Um diretor de futebol, que não existe. Nós estamos passando esse vexame na arena. Passou a CESAF. Eu, como sócio do torcedor, a gente se sente como indignado. Calibre é o 2x0 Bahia hoje também. Você tem a me dizer sobre o episódio que teve aqui, no último jogo, com o Gilberto? Até que se prove o contrário, né? Eu acho que eu devo preservar a primeira imagem do Bahia, né? Porque nesse momento aí difícil, não sei se eles estão tentando querer causar um tumulto entre o grupo. A gente não sabe se é verdade ou se é mentira, né? Vamos acreditar no grupo, primeiramente. Apoiar o time, porque nessa fase ruim, se a gente não apoiar, provavelmente o time irá descer. A gente ano que vem não venha acreditar vamos subir o esquadrão, né? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Rapaz. Barril, vamos. Barril. Eu odeio o verão do! Moleque de pocho da porra! Eu odeio essa desgraça! Olha a barreira! Bora, vai. Bora, vai. Bora, meu filho. O povo tá aqui, ó. Isso vai mal do inglês, vai desgraçado. Tá vendo aí? O pessoal tá indignado aqui. Deixa eu descer aqui pra falar aqui com o povo. Que critério do c****** é esse? É pulco! É pulco! É pulco! É pulco! É pulco! É pulco! Só tô soltando o jacaré devorar aqui, ó. Bora, meu filho. Vai, 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 vai. Corre, meu filho. Vamos lá. Aí, velho. Aí. Obrigado, que é a responsabilidade. A gente não teve... Você não teve me entrevistado. Me entrevistou, a gente ganha essa p******. Bora, Bahia, caramba! Bora, Bahia! Vou pra cima, esquadrão. Hoje é 3x1, viu, minha p******. Bora, Bahia! Pra cima, esquadrão! Estamos aqui agora, no melhor setor, no setor oeste. Fala aí, Bahia tá... Tá f*** desse juiz roubando o Bahia sempre essa p******. Vai, Bahia, minha p******. Jacaré aqui, ó. Hoje é Bahia! Hoje é Bahia! Rapaz, não é? Tá acertando como é? Rapaz, sou o Bahia até dormindo, irmão. Vai dar uma brocada de 2x0, velho. Bahia, vou ganhar de 6x0 hoje, rapaz. Bahia é minha p******. Aí, eu peço aos meninos aqui, viu. Fala, senhor, fale. É de nada! Pra aí, pô! Aí é que ele vai cortar meu vídeo. Tô todo moleque, viu. E segue o Bahia. Bora, meu filho, bora, meu filho! Corre, meu filho, corre! Bora! Ei, pênalti! Cadê o? Cadê o? É vermelho, c******. Isso não dá se falta. Em direção, gol, é vermelho! Contra o Bahia! Esse é o vermelho! Sai de s******, c******, c******. Pô! E aí? É, e vermelho, c****. Tem que dar um vermelho. Ok. Pelo e pé, quero o último homem, pô. Tem que ir pro Vá, que a gente tem que ver para o último homem. Pô, chamo o Vá, pô. É igual de Biel aí, cara. Quê? Quê? Tá dormindo. Esse aqui tá dormindo. Esse aqui tá dormindo. Rapaz, é um absurdo isso aí. Com certeza, é um absurdo. Pera aí. Por quê? Você tá indignado com o Bahia? Até agora não, mas no jogo eu tava xingando essa desgraça toda. É um absurdo isso que tá acontecendo com o Bahia. Tá bom. Tá bom? Isso é um absurdo, pô. Aí, mano, calma então, é o Galf aí, ó. Que foi, era para ser lance de gol aí, o juiz, deu o amarelo sendo vermelho. Rapaz. Quase gol do Bahia. Bora, Bahia, minha p***. Bora, Pucco. Tamo aí, vamos ganhar, pô. Dia 3x0. Pucco. Pucco neles. Pucco. Pucco neles. O que é isso? O que é isso? Pucco. Pucco. Bala Bahia, minha porra! Apenas aí, o cara do ovo aí é que eu tava aqui. Tá gostando do jogo, Bacena? Mais ou menos! Mais ou menos! Calma! O Bahia vai ganhar, calma! Vamo lá, vamo lá! O Bahia jogou assim, Bacena! Rapaz, o Bahia jogou assim todo o greio e jogou bem! Olhando 100 minutos que o jogo mudou, deu errado! É assim que o Bahia tá jogando! Hoje, na liga, tá dominando! Tão tensão de tempo, 1 a 0 o Bahia! Vamo ficar nessa linha! Eu sou tensão de mais otimista! Alô, Bahia, pra faltar otimista! 2 a 0 hoje, pai! 2 a 0! Rota a 0 o Bahia aí! Vem Goiaberal! 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 Já deu três jogos! Vem Goiaberal! Vou passar aqui, parceiro! Eu acredito, eu acredito. E aí, vai, galera, e vai para a gente aqui. Hoje eu vi direto, irmão. Vamos para a Bahia, Bahia. Vamos para a Bahia. Vamos para a Bahia. Essa noite, nós temos que ganhar. Vamos, vamos, vamos. Vamos para a Bahia. Essa noite, nós temos que ganhar. E vamos, vamos, vamos. É hoje eu consigo ir ganhar! Porra! Digo para eu passar! Porra! Vamos passar aí! Vamos passar aqui! Vamos lá! Aqui, Marinho, tô aqui na bandeira! Hoje, vou na banheira! Tá ligado? Porra! Vai passar vou na banheira! Vai na banheira! Vai na banheira! Vai na banheira! É a banheira! Nós temos que ganhar! E vamos! E vamos! E vamos! 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 Vamos na banheira! E nessa noite! Nós temos que ganhar! E vamos! E vamos! E vamos! 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 Eu sou o time que vai ser! E vamos! Olha o meu! 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 Eu sou a banheira! De coração! Eu sou o time que vai ser! E vamos! 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 É Bahia! Aqui! É! É! A galera do pulco! Fechadão com o esquadrão! Vambora! Caraca, aqui é Bahia, 90 minutos. Vamos virar essa p***. Vamos botar pra f***. Segue Marinho, aqui. Tamo aqui, vambora, vambora. Olê, 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 olê. Olê, 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 olê. Ó, Esperança e Everaldo nunca tive. Nunca criticou Everaldo. Oi? Nunca criticou Everaldo. Nunca tive Esperança e Everaldo, sempre que teguei, Everaldo. Sério mesmo, é? Você não tem Esperança e não vai clicar na fada do gol hoje. Não tem Esperança e não tem o tempo que ele vai fazer, igual sempre. Até gol fora do jogo ele pode fazer, mas p***. Se pra um Bahia bom, não pode ter Everaldo de 9. Não pode ter Everaldo de 9. E pra hoje, você mudaria o que hoje, pro segundo tempo? Eu botaria Léo Cintagini. Léo Cintagini do Manco. Poxa, f*** assim. Leito 8, pô. Hoje é 2 a 0, Bahia. Gol de quem? Everaldo mais quem? Gol de Everaldo e Juba. Rapaz, esse menino é famoso, as meninas estão tudo aqui, ó. Correndo dele. O Bahia vai ganhar em quantas coisinhas? Dois, e você? Dei não. E você? O Bahia vai ganhar em quantas coisinhas? Se você forró. Se ela não falar, o Bahia vai perder. O Bahia vai ganhar 3 a 0. Você mudaria o que pro segundo tempo? Segundo tempo? Não mudaria nada, o time tá muito bem. 2 a 1, não tem que mudar nada, o time tá bom. Na cagada, eu botava um cone no lugar de Everaldo, que seria a mais útil. Vai ganhar em você, 1 a 0. 1 a 0, 1 a 0. Valeu, meu povo, lindo! Valeu, Bahia! O Bahia foi superior o primeiro tempo inteiro, né? Faltou aquele detalhe final e no segundo tempo vai chegar. Vamos ganhar, vamos triunfar aí e melhorar a situação do Bahia. Você como torcedor, você como técnico, você mudaria alguém pro segundo tempo? Por segundo tempo? Agora não. Agora é manter o time, o time tá bem. E se nós vamos melhorar, vamos ganhar esse jogo aí. O detalhe final vai acontecer e o Bahia vai ganhar esse jogo. Pouco? Você acha que o Bahia vai ganhar de quanto hoje, parceiro? Rapaz, vamos torcer pra ganhar, viu? Eu não sei nem qual o placar, mas no mínimo 1 a 0 a gente tem que dar. O placar não fugia de mim não, parceiro. O placar vai ganhar de quanto? 2 a 0 hoje. O que você mudaria pro segundo tempo? Rapaz, eu tiraria Everaldo, velho. Ele é ruim demais, viu, velho? Nunca critiquei o Everaldo, não. Nunca critiquei? É horrível. Pior jogador do Bahia. Você botaria quem no lugar dele? Eu botaria... Vingote? Arroz? Não, eu tenho a minha obriguarde. Como é o nome do... Gilberto Giba? A ponta tá sacaneando? Não, não tô não, pô. Eu tô não, eu tô querendo saber. Jacaré? Ademir? Ademir. Dá o lugar de mim. Pronto, tem Biel e Ademir estão no ataque. Isso, os dois nas pontas. Segundo tempo começou. Tamo aqui no lugar mais calmo, mais tranquilo. Mas com todo mundo torcendo ainda pelo Bahia. Esperança do Bahia hoje? Sim. Tá gostando do jogo? 2 a 0, tô. E vocês? Então Esperança do Bahia? 2 a 0 também. Aí o Marinho, 2 a 0. Tá todo mundo aqui confiante. Olha as meninas como tão pulando. aqui de alegria. Bora, Bahia. É golvo. A gente vai filmar o gol agora aqui, viu? Vai, vai. Tá, tá, minha. Rapaz. Você viu, véi? Tá gostando do Bahia? Tô ouvindo. Bahia vai dar 1 a 0 ferrado. Bora, Bahia. Rogério, se quiser morrer abraçado com o Everaldo, vá pro Rio e se jogue, pô. Mas não leve a gente. Rapaz, é exatamente isso. Você botaria aqui no lugar dele? Eu botaria Ratão, que no último jogo, na bosta daquele jogo, entrou e ofereceu perigo. E o torcido implama. Pelo aqui, pêlo aqui. É pêlo aqui, para a barriera. Pelo aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Véi, tomamos um gol, velho, nos 41 minutos. E Canoa ainda fica reclamando. Vamos ver se a gente consegue virar aí, né? Virar não. Tá empatado, né? Vamos ver se a gente faz um gol. Bora, Bahia. Bora, 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 bora. Ah, 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 ah.